Se você é papai ou mamãe e está dirigindo o carro com um bebê novo, é importante você comprar esse espelho aqui, inclusive ele entrou em promoção, está custando R$ 54,24, eu vou deixar o link na descrição de referência para vocês, tá? Você coloca esse espelho no banco de trás ali do passageiro e através do retrovisor do carro você consegue ver o espelho e ver a carinha do seu bebê, então você consegue ver o rosto dele e ver se está tudo bem ou não E esse espelho baixou de preço, apareceu no nosso grupo de desconto, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, o link vai estar na descrição, nem vou editar o vídeo nem nada, já vou subir porque é um item de segurança, super importante Compartilha também esse vídeo no grupo da sua família, dos seus amigos, se você é papai ou mamãe, compartilha aí no grupo com a sua esposa, com o seu marido, se você é avó e está vendo esse vídeo agora, compartilha com seus filhos, suas filhas aí Porque é um item barato, baixíssimo custo, você coloca ele fixo ali no banco do passageiro e através do retrovisor do carro, quem estiver dirigindo consegue olhar para a carinha do bebê e saber se está tudo bem com ele Isso é muito importante porque o bebê tem que ser transportado no banco de trás do carro e nunca na frente, tá pessoal? Tem que usar cadeirinha com isofix, tem toda uma norma, né? Todo um regulamento para você poder transportar o bebê da maneira correta, tá bom? Deixa aquele like, o link para comprar esse espelho está aí na descrição, ele está em promoção no momento, R$54,24 ou 12 vezes de R$5,27, tá bom? Acesse o link, comprando duas unidades você ganha um frete grátis aqui no momento e o legal é que ele está dentro do FU do Mercado Livre Então envia o imediato porque o espelho já está no armazém do Mercado Livre, só esperando a compra para poder ser enviado Para muitas pessoas chega no mesmo dia, se não no máximo no dia seguinte É um item muito bacana que vai trazer um conforto para você que está ali dirigindo o carro e também uma segurança a mais para o seu bebezinho, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Muito obrigado e até o próximo conteúdo do canal O link está aí na descrição para você poder acessar e conferir Obrigado e até a próxima, tchau, tchau!